Fala cientistas, Cristiano Carvalho aqui hoje trazendo um vídeo para otimizar o seu jogo de guarda. Não importa se é a guarda aberta, guarda fechada, meia guarda, guarda sentada, costas no chão. Hoje eu vou deixar uns drius irados para você otimizar o seu jogo de guarda, que na nossa linguagem é o fundamento 3, ataques e defesas da guarda. E esse é um conteúdo do Jiu-Jitsu Boy System, nosso sistema de treinamento com base nos padrões de movimento do Jiu-Jitsu. Não deixe de se inscrever para você continuar acompanhando os conteúdos que virão desses dois sistemas, Jiu-Jitsu Educacional e Jiu-Jitsu Body System. Primeira coisa, a gente vai ver que tem um trabalho de guarda sentado, então a gente vai fazer um driu para esse trabalho aqui, depois a gente vai ver outro para meia guarda e depois guarda com as costas no chão, beleza? Então vamos começar fazendo esse trabalho aqui, uma isometria, onde a gente vai encontrar o centro de gravidade. e vai começar fazendo um trabalho de 10, 20 segundos. Esse é faz 3 séries, beleza? Segura 20 segundos, relaxa, vai para a segunda série, mais 20 segundos, relaxa. Depois, mais uma vez, 20 segundos, relaxa. Observem que eu não junto os joelhos, eu trabalho com a posição realmente de guarda aqui, como se eu estivesse sentado fazendo guarda, e aí eu simplesmente tiro os pés no chão. Esse trabalho é um trabalho de isometria estático que vai fortalecer o seu core e ainda vai cuidar da sua coluna. Vai de lado, então, ó, pé, gancho ativado, core fortalecido. Vem para deixar a perna escada, empolhe ela, tá? Como se você estivesse já fazendo a guarda aqui, ó, conceito de guarda, joelhos perto dos ombros. Agora você vai poder tocar a mão cruzando aqui pela parte interna do pé. Você vai fazer 20. Total. Descansa. Depois, mais 2,20. Pode ter certeza que você vai ficar muito forte, vai ficar confortável. Depois de um tempo, você vai aguentar ficar aqui um tempão. Agora a gente vai fazer um trabalho onde a gente vai agilizar esse movimento aqui, ó. Fazer uma troca rápida. Fazer uma troca rápida. Vocês observam que eu relaxo aqui, eu deixo o coelho encaixar o joelho, pé relaxado, sempre numa posição onde eu esteja preparado para subir caso eu precisa ou recuar o joelho para começar a ficar de pé. Observem esse trabalho de lado. Você vai observar que no início parece que esse centro de gravidade puxa para trás e aí parece que fica mais difícil. Você tenta fazer esse trabalho, essa troca sentada, com a postura mais ereta aqui, onde eu só faço a troca aqui, ó. Então o centro de gravidade, ele está no meu quadril aqui, beleza? Ele está alinhado entre minha cabeça e meu quadril. O centro de gravidade não está aqui, ó, com as costas, como se estivesse pesando para trás. Agora a gente vai trabalhar um de meia guarda, que a gente já entra nesse conceito aqui, ó. Onde eu subo e inclino um pouquinho aqui o meu ombro, como se fosse buscar um medigrinho e começar um movimento de subida. Eu devo evitar subir e ficar aqui. Observem a diferença da postura, como é que o joelho já sai do chão. Ficou meio que de peito para cima. Então eu devo ficar de lado. Apoia a mão, relaxa, usa bem o cotovelo aqui. Então, ó. Cinco, ó. Então três de vinte para um lado. Depois. Três de vinte para o outro. Você pode deixar os dois pés no chão, como você pode usar a perna de cima de perna. Para te ajudar. Ela vem, acompanha seu ombro, suas costas no chão e sobe. Com o tempo você pode incrementar, juntar um padrão de movimento com outro estudo. Você vai continuar acompanhando aqui no canal, se você não deixar de se inscrever e ativar o sino, claro. Por exemplo, ó. Subi, voltei. Subi, voltei. Subi, voltei. Um. Dois. Três. Três séries de vinte para cada lado. E como eu falei, depois você pode incrementar. Desce, usa o pêndulo. Observe como eu deixo as pernas relaxadas. Trago os joelhos. O quadril sai do chão. Ó o quadril saindo do chão. Para poder girar com mais facilidade, umas fluidez. Então aqui nós já temos quatro padrões de movimento. Vamos para o último padrão aqui. Costas no chão, que vai deixar a tua guarda. Uma máquina. Você vai poder trabalhar esse movimento. Que já é o padrão de movimento para trabalho de guardas. Costas no chão. Se você quiser forçar mais, você pode esticar mais as pernas. Trabalhar com elas mais esticadas. Cruzando. Mão esquerda na perna direita. Quer subir na ponta do pé? Quer encolher? Beleza. Eu estou deitado. Então eu vou fazer um movimento de abdominal. Apoiando a mão esquerda perto do quadril. E vou subir tocando o pé direito. Volto. Volto. Toco. Quadril sai do chão. Mão esquerda. Quadril fora do chão. Toco com a mão direita. A parte interna do meu pé esquerdo. Desço. Mão direita. Tiro o quadril. Toque de mão pé. Então é isso aí, galera. Mais um conteúdo do nosso sistema de treinamento de Jiu-Jitsu Body System. Para otimizar a sua performance no Jiu-Jitsu. Hoje eu trouxe aqui alguns padrões de movimento. A linguagem do fundamento 3. Que são ataques e defesa de guarda. Não deixe de se inscrever. Fortalece daí que eu fortaleço daqui. Deixa aquele like. Comenta aí se você quer mais vídeos para otimizar a sua performance. E que assim eu continuo produzindo mais conteúdos desse tipo. E não deixe de compartilhar, beleza? Cristiano Carvalho. Um abraço forte. Até a próxima. Possa. 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 Tchau, tchau.